Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu vou apresentar a correção de um projeto de pesquisa. Então passo a passo eu vou mostrar todos os itens do projeto de pesquisa, vou apontar os principais erros e eu espero que ele seja muito útil para o seu trabalho. Este projeto de pesquisa é de um dos nossos alunos do TCC Agora Vai. O TCC Agora Vai é um projeto, é uma construção de uma orientação passo a passo desde o pensamento do seu tema até a apresentação para a banca em que o professor Fábio Gomes e eu disponibilizamos passo a passo vários vídeos, templates, exemplos concretos e a nossa orientação pelo WhatsApp ou por chamada de vídeo. Então acompanhe comigo a correção desse projeto de pesquisa. Bom, os elementos pré-textuais, eles estão todos ok, a questão do título, identificação, a folha de rosto, o sumário. Então vamos lá. Pelo manual da instituição deste aluno, eles pedem o capítulo da introdução. Então na introdução ela vai apresentar o tema, vai falar sobre o que é o tema, chamando aqui para a questão do problema. E aqui eu estou fazendo alguns comentários nas caixas de comentários, se você não sabe como utilizar as caixas de comentários e as alterações controladas, tem um vídeo específico aqui no canal só ensinando como utilizar as caixas de comentários e as alterações controladas. Então uma coisa que é importante que eu quero chamar a atenção é o seguinte, eu sugeri a inscrição desse trecho e aí ela traz a seguinte frase aqui. Alguns estudos, por exemplo, ela está utilizando aqui o Exempli Gratia, que é uma abreviação do latim que a gente usa para o exemplo. Por exemplo, o que ela escreveu? Ela escreveu todos os autores separados e eu sugeri essa alteração. Alguns estudos, abre parênteses, Exempli Gratia, e aí vem a ordem dos autores e aí vem a apresentação de alguns desses autores, quais são os estudos que ela está apontando. Então, lembrando que eu deixei uma orientação aqui de colocar em ordem, os mais velhos vêm primeiro, tá? Então ela vai começar aqui pelo primeiro autor, 1995, depois este outro autor de 2006, outro autor de 2006, em seguida este, este daqui de 2009, 2014, não, 2012, né, Soares, e depois o Iteretial 2014. Então, uma das normas que a gente coloca é a questão de os autores mais velhos virem primeiros. E aí ela segue com a introdução dela. Na revisão da literatura, tem algumas coisas que é muito importante. A revisão da literatura é quando você demonstra o que você leu sobre o tema. Então, todas as informações, elas precisam estar acompanhadas das citações, né? Mesmo que seja uma citação direta. Se você não sabe o que é a citação direta, aqui também nas descrições do vídeo vai ter vários vídeos explicando o que é uma citação direta. Então, o Brasil é um país de grande competência agrícola. Maravilha! De acordo com a história, a agricultura tem estabelecido uma das fundamentais atividades econômicas do país. Ultimamente, a agropecuária é responsável pela maior parcela do PIB. Então, da onde que ela tirou essas informações? Então, é importante que ela abra parênteses aqui, no final, e indique o autor e o ano. É uma citação indireta. Não tem problema nenhum. Mas indique o autor e o ano. Seguindo. De acordo com a FAO, o que é FAO? A Fundação das Nações Unidas para a Alimentação? Maravilha! Mas ela precisa escrever. A representante brasileiro, Alan Bojanic. Então, ela precisa escrever o que é a FAO, porque é a primeira vez que isso aparece no trabalho. E citar corretamente. Como que a gente cita corretamente? Autor e ano. Então, de acordo com a FAO, tira isso daqui, tira isso, abre parênteses, autor e ano. Isso é importante. Isso tem que ficar claro. E aí, segue as abelhas, conserva o equilíbrio do nosso ecossistema. E sua presença ou ausência pode sugerir o estado do meio ambiente e alertar sobre prováveis mudanças climáticas. Maravilha! Bom, e aí, tem uma citação direta. Essa citação direta, ela precisa vir com o autor e ano. Então, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, pode tirar aqui o penante, e o autor e ano. Então, o autor, o ano e a página. Aqui, indicar a página. O autor é... Quem que é? É esse Fabianice, Fabianic? Então, aqui, Fabianic, tudo em caixa alta, o autor, o ano de publicação dele e o número da página consultada. Em seguida, segue-se o barco. O processo de polinização é a corrução dos grãos de pólen das estruturas masculinas, e aí ela apresenta o conceito. Esse procedimento, chamado fecundação, maravilha, apresenta o conceito, só que ela não cita a fonte. Então, eu vou, no final dessa frase, atribuir o autor e o ano. É uma citação indireta. Ok, mas eu preciso deixar claro de onde eu tirei essas informações. Mesma coisa. Segue-se aqui. As plantas e sua maioria, biliribararó. Então, ela aqui, ela cita que tem mais de 308 mil espécies de plantas, 87% delas precisa da polinização. E da onde que tirou essa informação? Então, a mesma coisa. Chega aqui no final. Autor e ano. É uma citação indireta. Como eu costumo brincar, esses dados aqui não são vozes da minha cabeça. Não foi alguém que me disse, alguma entidade me disse, olha, nós temos... Não, eu li, eu pesquisei. Então, eu preciso mostrar. Isso é fundamentação teórica. Isso é revisão bibliográfica. Eu estou mostrando da onde que eu tirei essas informações. E segue-se da mesma forma. Mesma coisa aqui. De acordo com quem. Então, quem foi que disse isso? Ou, da onde você tirou isso? Com base em que você tirou essas informações? Bom, outra coisa importante é no caso de citação direta. No caso de citação direta, você tem aqui... Ela escreveu dessa forma. Então, segundo, abre parênteses, fulano, ciclano, 2006. Não. Faz parte do texto. Então, se faz parte do texto, eu preciso colocar no texto. Então, segundo este autor e este autor de 2006, na maior parte dos ecossistemas mundiais, as abelhas são os principais polinizadores. Ponto. Isto é, dois pontos. Não deixa isso daqui solto. É importante que eu faça a leitura contínua entre o que eu estou apresentando e uma citação direta. Tudo bem? E aí eu tenho um problema. Por quê? Segundo este autor e este autor de 2006, isto é, mais de 87%, biriribororó, de acordo com este autor de 2011, estes autores de 2014, este autor de 2013. Este trecho aqui, ele foi retirado de onde? Ele foi retirado desses dois autores de 2006? Não. Por quê? Porque não teria como esses autores em 2006 citar autores de 2011, 2014, 2013. Concorda? Então, eu preciso arrumar essa citação direta dizendo de onde que eu tirei essa citação direta em que eles invocam esses autores aqui. Tudo bem? Bom, segue-se o barco. E aqui tem outra chamada de atenção para que cite corretamente, autor e a data. Na citação direta longa, citação direta longa com mais de três linhas, eu não faço uso das aspas. Pode ver que aqui tem aspas. Não tem essas aspas. E no final da citação, eu apresento o autor, ano e número da página. E segue-se com a fundamentação teórica. Então, ó. Segundo a Organização para Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, FAO, maravilha. Autor, data. Então, eu coloco FAO, ONU, não sei, né? ONU, sei lá, e a data. E lá nas referências, eu tenho que inserir isso também. Tudo que eu chamar aqui na fundamentação teórica, eu tenho que inserir nas referências. Segundo o censo realizado em 2015 pelo IBGE, 2015, é isso. Isso está corretíssimo. É exatamente isso. Então, ó. Atualmente, o Brasil está em meio aos maiores dependentes de defensivos agrícolas do mundo. Segundo o censo realizado em 2015 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e comprimida no Relatório de Desenvolvimento Sustentável, IBGE 2015, o Brasil era o maior... É isso. Está corretíssimo. Maravilha. Bom, seguindo. Nós temos uma citação direta e não tem a indicação da página. Se não tiver página, o que eu duvido muito, porque eu acredito que pela qualidade técnica deste trabalho, este trabalho tem uma qualidade técnica muito boa, ele foi retirado de artigos acadêmicos, então ele tem a numeração de página, então eu preciso inserir qual é a página de onde foi retirado este artigo. Está vendo? Tudo isso daqui, aqui não tem esse ponto, todos estes autores precisam vir lá nas referências bibliográficas. Materiais e métodos está bem descrito, é um trabalho de pesquisa bibliográfica, então esse trabalho de pesquisa bibliográfica vai coletar as informações de diferentes autores e aí ele explica o que são estes autores. Então, conforme Severino, 2018, não precisa inserir o número de página, porque é uma citação indireta. Lacatos e Marconi, 2017, não precisa inserir o número de página, porque é uma citação indireta. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. No projeto, nós escrevemos no futuro, então para o desenvolvimento deste trabalho serão utilizados, eu vou utilizar os artigos obtidos na base do Google Acadêmico, e aí eu explico que inicialmente, para a confecção deste projeto, buscou-se a definição das palavras-chave, então delimita-se quais são as palavras-chave, foram analisadas as dez primeiras páginas, maravilha, e selecionados artigos. Quantos artigos foram selecionados? É muito importante que a metodologia tenha propriamente uma quantidade, você explique ao máximo aquilo que você vai realmente utilizar. o cronograma está perfeito, orçamento, então tem um gasto, um orçamento interessante, colocou até aqui a quantidade de canetas, combustível, muito bom. esses itens não vai ser utilizado, então não vai, e aí eu preciso explicar, quem vai bancar? Você vai gastar 413 reais no seu orçamento, quem vai bancar? no meu doutorado, por exemplo, eu já expliquei isso em outros vídeos, eu não tive custeio, então eu gastei lá uma grana entre 15 e 20 mil reais que saiu do meu próprio bolso, isso estava no meu projeto, então eu fiz a lista, o orçamento, no orçamento deu o valor final, que agora não vou me lembrar de cabeça quanto que é, ou quanto que foi, aliás eu tenho até medo de pensar em quanto que eu gastei no meu doutorado, e aí estava lá, custeio próprio, por quê? Porque esse custeio próprio, através de financiamento, junto a banco, saiu do meu bolso, e não de um fomento à pesquisa, o meu mestrado, ele foi custeado pela FAPESP, então está lá, orçamento vinculado ao projeto, número tal da FAPESP, aprovado, regulamentado, o meu mestrado foi mais de 100 mil reais, o dinheiro do projeto da FAPESP, mas no meu doutorado, que foi um valor bem mais baixo, porque não tinha ensaios de laboratório, nada disso, eu gastei entre 15 e 20 mil reais, e saiu do meu bolso. Bom, e nas referências, tem algumas observações, que eu peço aqui, para que a nossa aluna, veja um módulo, só sobre as referências, no TCC Agora Vai, nós temos um módulo, só sobre as referências, em que a gente explica, como montar as referências, passo a passo, na unha, como a gente diz, ou, como montar as referências, de maneira automatizada, então tem esses vídeos, dentro do TCC Agora Vai, em que é só você acompanhar o modelo, seguir o modelo, e colocar as referências, então, por exemplo, este artigo aqui, ele foi retirado de internet, se ele foi retirado de site acadêmico, como está dizendo lá, que é o Google Acadêmico, eu preciso colocar o www, e o dia em que foi acessado, a mesma coisa segue para os outros artigos, um outro exemplo aqui, lá do IBGE 2015, está faltando dados, qual é o site, quando foi acessado, em questão de livro, não precisa apontar, que foi o capítulo 4, então é importante acompanhar, tudo isso dentro do TCC Agora Vai, e é exatamente por isso, que nós criamos o TCC Agora Vai, o professor Fábio Gomes e eu, o nosso sistema de orientação, ele vem acompanhado de um passo a passo, muito bem explicado, e ainda conta com a nossa revisão, como você pode ver aqui neste vídeo, a nossa revisão, dúvidas pelo WhatsApp, dúvidas pelo Skype, Zoom, Google Meet, ao vivo, por vídeos, como você pode ver aqui no meu canal, e no canal do TCC Agora Vai, eu espero que este vídeo tenha te ajudado, a tirar algumas dúvidas, em relação ao projeto, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva, deixe seus comentários, isso vai ser muito importante, para o crescimento do canal, e para o desenvolvimento dos seus estudos, e de outras pessoas que venham assistir este vídeo. Um forte abraço, bons estudos, e até o próximo.